Oi, agora vamos fazer a questão 75 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas. Vamos ao texto. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não da democracia ideal, que não existe em lugar algum, o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar, neste sentido, é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da Arca Aliança e cada um oficia o seu próprio altar. Um trecho da teoria geral de política do Bobbill. Então, esse texto tem muita informação. Ele é um trecho curto, mas ele já carrega muita coisa. Vamos tentar por partes. Primeiramente, um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen. Hans Kelsen é um filósofo do direito, quase filósofo político em alguns aspectos, e um jurista. Então, o que ele discute muito são as questões das democracias. E aqui também, depois, tem uma separação entre democracia real e ideal. A democracia ideal são os nossos valores, como consideramos a democracia. É aquela democracia muito comum a discursos, textos filosóficos mais abstratos e coisas assim, onde se valoriza o livre pensamento e as características da igualdade que a democracia propõe. A democracia real, como o nome já sugere, é a que nós vivemos. É uma democracia com suas contradições e seus próprios problemas internos na sua execução. E, além disso, no final, o texto conclui com uma citação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos. Nessa citação, ele compara cada um de nós, no nosso papel de eleitores, a um sacerdote. E dá toda uma importância quase mística ao papel de um eleitor, daquele que vota em algum cargo político. Vamos ao texto. As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentado no ou na. Letra A. Justificação teísta do direito. Essa alternativa é para enganar quem lê o texto muito rapidamente. Se você leu o texto rapidamente, ouviu ali A. Tem democracia, cabine eleitoral e depois tem ali sacerdote, arca da aliança, altar. Esses termos foram colocados ali para fazer analogia, mas estão também de propósito para que a letra A. Justificação teísta do direito engane uma pessoa que leu muito rapidamente. De novo, leiam sempre com atenção e tomem cuidado com termos muito fortes. O texto em nenhum momento comenta ou se fundamenta a democracia numa justificação teísta do direito. Então, nós estamos falando simplesmente em termos de democracia e filosofia do direito e filosofia política. Letra B. Rigidez da hierarquia de classe. O texto, novamente, lendo bem, não faz nenhuma menção a hierarquias de classe. Muito menos propõe uma rigidez dela. O texto fala sobre democracia no geral. E nós sabemos também que a democracia, pelo menos a ideal, é uma que vai contra a rigidez das hierarquias de classe. Ela tende a ter uma fluidez entre as classes e a política. Letra C. Ênfase formalista na administração. O texto, ele fala aqui sobre o papel que o eleitor tem. Ele valoriza o papel do eleitor, ele valoriza o poder da democracia. Isso, de forma alguma, é uma ênfase formalista da sua administração. Não se está discutindo ou, então, focando aqui nas partes administrativas que o Estado tem ante o seu sistema democrático. Está simplesmente se falando que a democracia é de suma importância, tanto quanto o seu eleitor, aquele que exerce seus poderes democráticos. Letra D. Protagonismo do executivo no poder. Novamente, no texto não tem nenhuma menção clara ou direta ao poder executivo, muito menos ao seu protagonismo. Tem aqui, óbvio, em qualquer comentário sobre a democracia, uma menção indireta aos três poderes que separam o nosso Estado. Mas, protagonismo do executivo no poder não é algo que está claro ou evidente aqui neste trecho. Letra E. Centralidade do indivíduo na sociedade. E essa é a alternativa correta. A comparação da cabine eleitoral ao templo, a comparação do eleitor, cada um de nós, a um sacerdote, tem como papel nos colocar como foco, nos colocar no centro de nossa sociedade. Nós temos esse papel, esse poder ritualístico quase mítico, sempre que entramos numa cabine eleitoral e votamos naquele que acreditamos que é do interesse da população. Então, recapitulando, a alternativa correta é a letra E. Centralidade do indivíduo na sociedade. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e nos sigam nas redes sociais.